O inglês é fundamental, cara. Vai aprender inglês que é muito importante, cara. O WhatsApp online. O Modoro mandou o hashtag Volta Monarcos. Volta Monarcos. Essas foram as mensagens da plataforma. O Monarco vai ter que fazer um Patreon, um negócio assim. Porque o YouTube... Ele ia vir na deriva, né? Vamos chamar? Eu voto que sim. Eu também. Uma semana inteira só com ele. Tem que ver com a chefia. Segunda, sexta. Tem um contrato privado aí. Não, mas não tem. Não tem? Ah, então se foda. Eu sou o... Ah, então você sabe. O dono do negócio. Então você sabe. Ah, eu não sei como é que eu acordo com a empresa, com o Império Flow. A única coisa que vai acontecer, eu não sei como é que eu contrato. Isso é o máximo que vai acontecer. O cara fazendo assim, tem certeza. Mas ele pode ir para o Odyssey. Pode ir para o... Tem algumas plataformas que são descentralizadas, que tem cripto dentro e demais. Eu acho que é o Odyssey que é legal. E tem outras que acho que é Libre também, que pode ir lá. Ou ele pode fazer a plataforma dele, né? Que aí eu fiz a minha própria, de assinatura. Eu já falei para ele, faz lá o teu negócio. Patreon, Padrim. Tem um monte de negócio legal que o cara pode monetizar o seu trabalho. Mas o que o cara mandou aí? Hashtag Volta Monarcos. Ah, tá. Boa. Foi isso. Acho que não vai rolar. Não vai dar. Pode voltar para a deriva, pela terceira vez. Pode. Isso pode. Daqui a um tempo. Daqui a um tempo. Tem que ter um tempo. É, tem que ter um tempo. Porque a turma que está atrás dele não é... Ainda está segurando. Não é coisa leve, não, né? É tão bravo. PGR, nem sei o que é isso. Os caras picanam, né? É a Procuradoria Geral da República. É arrombada, que não serve para nada. Não vai atrás de porra nenhuma de corrupção. São aqueles 11 caras que ficam votando lá? Esse é o STF. Procuradoria Geral é a voa investigar, a voa atrás de casa. É o caçador geral da República. Que loucura, né? O cara podia ir atrás de corrupção, podia ir atrás de esquema, né? Podia ir atrás de um monte de coisa que o Bolsonaro fez, o que o Lula fez. Ou que o STF fez. Mas não. Ele vai atrás de podcaster. Porque, prioridades. Que falou uma merda. Que falou um negócio que todo mundo distorceu só para atacar ele. É verdade. E agora os caras vão falar que... Todo mundo é nazista agora. Não, tudo bem. Não, seria massa tomar um processo do Augusto Aras. Não, seria massa. Seria massa ter um processo. Falar, pô, eu sou um youtuber, ancap libertário, sendo processado pela Procuradoria Geral da República. Porra, cara. A merda seria eu tomar um processo de um vereador da sociedade que ninguém ouviu falar. Sei lá, por calúnia de informação, porque eu falei a tua mãe aquela gorda para ele. É, isso aí seria pá. Agora, pô, se o Procurador Geral da República está atrás de mim, eu posso falar, ô, pô. Tô tomando bem, tô irritando gente. Legal, legal, legal. O que tu acha que pode acontecer nesse caso? Tu acha que vai ser uma coisa séria ou vai ficar... Ah, que vão atrás dele? É. Não, é só trologem mesmo. É? Não tem o que fazer. Ele não fez nada. Mas tu sabe como é que os caras são, né? Ele não incitou nenhum crime. É, eu sei, mas... O processo é cachorro. Então, mas... É só para o PGR falar que ele está trabalhando. Mas sabendo de como as coisas funcionam, tu acha que eles não conseguem dar um jeito de enquadrar em alguma coisa? Pra quê? Não acho que vai dar nada, não sei. Acho que é só pra intimidar, só pra aparecer e foram pra cima também do Kim porque eles odeiam o Kim e querem acabar com ele. É isso. É trollagem. O processo é cachorro e devia responder por litigância fraudulenta, inclusive. E como é que se faz? Se tem alguém que controla esses... Quem é o máximo? Que não tem ninguém controlando. Numa democracia, supostamente ninguém. Pois é. Você tem a distribuição dos poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo. Você tem a advocacia geral da União, que é pra defender a União, né? Você tem o PGR aqui da CUS, mas ele é nomeado pelo presidente, mas é validado pelo Senado. Então, o presidente nomeia os ministros do STF, mas o Senado valida, mas pode impechar. Então, tem pesos e balanços e tudo mais. Mas, no fim das contas, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas, por exemplo, teorizando aqui, se o monarca se sentir, sei lá, injustiçado pela PGR. Eu não sei, eu não entendo nada nessa porra. Como é que ele processaria a PGR? Como é que ele faz pra processar ou se vingar, ou sei lá? Não sei, mas eu acho que ele deveria. Tem como fazer isso? Não sei, acho que... não sei. É muito louco pensar isso. Não sei, mas eu acho que ele tem dinheiro pra encontrar um advogado bom pra responder isso. Se não tiver, eu conheço o escritório de divulgacia consultiva, que é... Que é do Ítalo, que é Montalvani e tal. Quem quiser saber desse negócio de direito consultivo, quer saber se pode processar ou não, eu conheço os caras. Inclusive, quando eu quero consultar alguém, eu vou pros caras. Boa. Então, se o monarca precisar de ajuda, eu passo a consultoria lá e eles falam, ó, carca sim. Vai lá. Boa. Depois eu vou mandar pra ele. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUp online e, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas.